Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser um vídeo diferente É um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal Hoje é segunda-feira, certo? Segunda-feira Eu acho que é segunda-feira, eu não tenho certeza Mas eu estou aqui com o Vini News Nossa, tá tudo escuro, véi É mesmo? Às vezes quando eu faço assim, galera, não repara não É porque tá tudo claro lá e aí quem tá aqui fica mais escuro Mas aí se vem pra cá... Aí, agora tá claro Já sou mago, já não me dá pra ver direito, né? Agora, tem tempo que fica mais escuro, hein? Ficar de lado, né? Tá com a moeda aí pra pesar, pra você não voar? Que esse cara, né? Coisa no bolso pra firmar o chão Então que convine, ele vai fazer parte, né, do vídeo de hoje E pra quem não sabe, eu vou fazer um vlog Porque hoje eu vou buscar um videogame pra trazer aqui pra casa Inclusive o Marcelão que vai me prestar Inclusive, Marcelão, um beijo pra você se você estiver assistindo esse vídeo Espero que esteja, porque ele é meu amigo e tem que me dar visualizações Cara, muito obrigado de verdade Mas por que eu vou pegar esse videogame? Vocês devem estar se perguntando aí Porque eu vou tentar fazer um campeonato com a galera da Elo Eu vou tentar chamar todo mundo da Elo pra jogar online, virtualmente Todo mundo entrar numa mesma ligação e a gente jogar alguns jogos de videogame Que vocês aí vão ajudar a gente lá no meu Instagram Então, entra lá, é arroba Brenner Eu vou perguntar a vocês lá, vocês me respondem quais jogos vocês querem ver a gente jogando Que eu trago aqui e jogo com eles também, tá? Mas antes a gente tem que ir lá buscar videogame e tudo mais Vocês vão acompanhando com a gente todo esse processo, fechou? Então vamos fazer o seguinte? Bora mano, vamos lá Que inclusive tá chegando na hora do almoço Você já comeu? Não, ainda não Você toma um café hoje? Tomei Ah, café da manhã Nuggets Ele comeu café da manhã aqui em casa É, é, é Enfim galera, eu tomei café da manhã e comam direitinho Em legumes e verduras Isso, bebam bastante água Água é muito importante, inclusive daqui a pouco eu vou tomar a minha Eu vou levar a água Nesse calor, entrem bastante na água Se tiver Se tiver Se não usa a mangueira mesmo No nosso caso, por exemplo, que não tem nada não Enfim galera, vamos lá buscar esse videogame A gente mais tarde faz esse campeonato Você sabe que eu dou show, né? Você dá show? Eu dou show Show de bola? É, no videogame Se tiver bola também Nós vamos ver isso aí agora, Alvin Vai passar uma vergonhazinha, né? Duvido Eu duvido que você vai jogar bem Vamos ver então Vamos ver se vai ser melhor que eu Estamos indo agora lá na casa do Marcelinho Agora, ô Vini, eu to pensando o seguinte Imagina se existisse um... Imagina se existisse um jogo Onde tudo que você faz com o personagem do jogo acontece na vida real Eu ia já na concessionária comprar carro Já na imobiliária Já comprava a melhor casa Eu ia... Você fazia aqueles chat... Aqueles comandosinhos de... Tipo, do GTA Você faz o comandosinho pra poder... Aquelas manhas Aquelas manhasinhas pra ganhar dinheiro Sim, com certeza Aí eu ia fazer o seguinte Eu ia fazer a manhazinha pra ganhar dinheiro E ia me dar o dinheiro com o personagem do jogo Aí eu ia ter dinheiro Porque o personagem do jogo ia ter dinheiro Sim Nossa, se tivesse um jogo... Mas ia ser o jogo mais caro também, né? Tudo que ia acontecer no jogo ia acontecer na... Só que também torcer pro tipo assim Se o cara tropeçar e cai no jogo Você já... Imagina Você já fica preparado já Meu Deus do céu É, galera É... É meio bizarra, né? A ideia meio bizarra Acho que os videogames ainda não chegaram nesse nível Vamos lá buscar ele pra jogar um jogo mais... Realista, mais normal E aí depois eu volto com vocês Quando a gente estiver chegando lá na casa do Marcelinho Chegamos aqui na casa do Marcelinho Agora é só esperar ele trazer o videogames Pra gente poder jogar, né, Vini? Porque eu tô louco pra jogar Nossa, eu tô ansioso também, mano Tem pouco quando joga videogames Se eu perder é por causa disso Ah, vai perder nada não Se bem que a galera da Elo é bem boa A galera da Elo joga bem Dependendo do jogo Se for futebol Acho que você ganha Se for um outro joguinho de aventura Acho que eles ganham Não sei A gente vai ver depois que a gente começar a jogar Né? Vamos esperar o Marcelinho chegar Olha o Mito chegando aí Mito é quem me chama Lagartixa que te ama Ei, eu esqueci o resto Tudo bom? Mano, eu tenho uma blusa sua, velho Uma blusa igual a minha? Igualzinha a sua A gente compra a blusa no mesmo lugar Eu e o Brenner Só que depois da viagem Eu tenho dúvida Porque eu acho que algumas suas vieram pra mim Sério? E algumas minhas ficaram com você Depois a gente olha isso Mas eu tô no... Se tiver acontecido isso Pelo menos foi uma troca justa Foi uma troca justa E foi uma troca igual Porque as roupas são idênticas Eu acho que elas são inclusive do mesmo tamanho Serviu? Serviu Ah, tá tudo certo então Na verdade, essa aqui tá um pouquinho justa Se eu levanto os braços, ela sobe Então é minha Deve ser sua Ah, mas... Tá tudo em casa Eu podia ter levado as duas pra casa, mas tudo bem É... Você tá lembrando minha mochila, né? É... Essa mochila é sua É minha O videogame seu É, o meu videogame tá aí dentro também Você quer muito, ele gosta muito dele, né? Adoro meu videogame Tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo Não, beleza Só cuida dele Assim... É... Evita deixar cair no chão Você já sabe É difícil é que é assim Ah, explica... Eu não sei do que que eu tô tentando ensinando É... Isso, é só não deixar... É isso, é só não deixar isso acontecer Assim... É... É só não deixar isso acontecer Maravilhoso Não, mas... Não, você... É... Ô... É... É... Tem alguma coisa que tá acontecendo Não é... Cisco no olho Não, mas beleza, então É... Você pretende... É... Jogar muitos? Jogar... Eu gosto muito de jogar É, eu também É... Eu vou... Eu vou colocar isso lá atrás Com jeitinho Só cuidando mesmo aqui na hora de... Isso... Tá lá, tá lá, ó É... Ele jogou... Isso... Eu joguei não A melhor maneira mais é... Alguém carregando, né? É... Até encostar Não, mas tá bem colocado, senhor Tá, tá legal Nós vamos fazer aquele vídeo Jogando objetos do segundo andar? Não, 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 não 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 Não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Nem fala que você atrai Como eu falei com a galera Eu vou jogar com a galera da ELO Um campeonatinho no Play 4 e tudo mais Sim Você entra lá também Tá, pra assistir Porque eu não vou ter por onde jogar, né? Mas pra assistir É... Obrigado, viu, cara? Tamo junto, vim Tamo junto, Brenino É... Tchau Vou lá acompanhar vocês Tá bom, tchau Que coisa a gente manda uma filmagem Desculpa, como é que tá? Tchau Tchau Falou, Marcelo Vambora, 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 vambora Chegamos em casa Da casa do Marcelinho Já estamos com o Play 4 Não, não Tô não, tô não Não, tô não, tô não Imagina, tô ansioso Eu tô doido pra jogar isso, mano Olha isso Que lezura Olha aí, galera Já tem o Play 5 lançado, né? Mas a gente ainda não tá com ele, não Olha isso Olha isso Ai, que delícia Vamos então já Eu vou mandar mensagem pra galera da ELO, né? Que é muito importante Pra galera já ficar preparada Já estamos on Já, já, nós estamos on Pra fazer o campeonato, entendeu? Inclusive, galera Já postei lá no meu Instagram Entra lá que é Arroba Brenner Tá aparecendo aí embaixo pra vocês, ó Entra lá que vocês vão me dar dicas De qual jogo vocês querem ver a gente jogar Lá, né? Com a galera da ELO Isso aí O que vocês mandaram, nós aprendemos a jogar Exatamente Só que, ó Tem um problema E eu não sei ligar isso, não Eu sei Você sabe ligar isso? Sei, quer ver? Ó, tem muito cabo aqui passando Inclusive, isso é feio A gente tenta esconder aqui atrás Mas tem muito cabo passando aí Então, dá pra você mexer tranquilo aí No que você precisar No caso Eu não sei Acho que Não, peraí Descobri, 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 descobri Descobriu? Eu acho que algum desses fios aqui Que era pra conectar, não era não? Ah, mano Eu não sei Eu sei que tem Acho que não precisa não, mano Acho que esse aqui só é Peraí, peraí rapidinho Que o Marcelinho deve estar mandando mensagem aqui Ué Que? É Marcelinho? Não Tá, fala Olha a mensagem que eu recebi Será que ele tá falando que ele tá falando que deixou um presentinho? É no caso de ter deixado Pegar Pegar o meu número Ou é um presentinho Tipo, ele hackeou meu celular E agora ele deixou um vírus no meu celular Pra pegar tudo que eu tô falando Véi, faz todo sentido Não, mano Que isso, véi Véi, eu vou ligar Eu vou ligar Não, mas não vai adiantar, mano Não tá chegando mais a internet dele Não Desligou Eu vou ligar Deve funcionar Ó, tá chamando Faz todo sentido, mano Vai Tá chamando, véi Atende Deve ser Porque não faz sentido ser outra pessoa Te mandar uma mensagem assim Quem é você? Você tá mandando mensagem pra pessoa certa? Às vezes é um engano É Ah, mas é estranho, viu? Colé, playboy Mas, mano Sabe por que? Mandou Pegou de volta, né? Pegou de volta A única coisa que você pegou de volta esses dias Foi o cara que assaltou o seu celular E você conseguiu recuperar Deixei o presentinho pra você Que presente que ele ia deixar pra gente? Ele deixou nada Eu peguei de volta o celular Será que o presente é o próprio celular? E quando você foi assaltado O celular ficou bom tempo com ele, mano Mano, e sabe o que é pior? Quando ele assaltou O celular tava desbloqueado Você viu o vídeo? Eu vi Mas você também tinha me falado Depois o que aconteceu e tudo mais E eu vi o vídeo também, mano Mano, na hora lá Pelo que eu lembro Você tava mexendo o celular Ele entrou, pegou E foi com o celular aberto Ele ficou com o celular aberto Eu até fiquei com medo Nossa, será que ele tá fazendo alguma coisa no celular? E pelo visto, tipo assim É, porque o cara pegou Ele podia ir mexendo em tudo, né? E se bem que Horas depois Quando eu fui buscar o celular Quando eu rastreei o celular E fui pegar Ele tava sentado mexendo no celular Mas, tipo assim Depois que você pegou o celular Você mexeu no celular Você viu alguma coisa diferente? Não vi nada Eu não vi nada Eu mexi no celular normalmente Como se não tinha acontecido Tudo que tinha antes Tudo, eu entrei em tudo Eu entrei no banco Tava tudo lá Eu entrei no WhatsApp Ele não tinha mandado mensagem pra ninguém Galeria Tava tudo lá Não tinha nada de novo Eu não sei o que ele fez, véi Galera, ó É o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Pra entender direito O que que tá acontecendo, tá? Vão torcer realmente pra ser engano Vamos chamar meu pai? É E a gente mostra pra ele ver O que ele acha que a gente faz Porque se realmente for o assaltante Por que que ele falou que Deixou um presentinho pra mim? Pois é, mano E tipo Falou Pegou de volta, né? E por que que ele me chamaria de volta? Tá estranho Tá estranho Tá estranho Mano, vamos torcer Vamos pensar no dispositivo Que é um engano Que essa pessoa queria chamar a outra Enfim Vamos torcer pra que seja isso É, não Vamos torcer Mas tá estranho por quê? Tá batendo com o que aconteceu, né? Porque você pegou o celular realmente de volta Galera, eu vou tentar descobrir tudo que tá acontecendo aqui Depois eu faço o vídeo que eu prometi pra vocês Desculpa aí Eu vou lá Beijo, tchau